Agora vamos continuar a criação das nossas tabelas do nosso banco de dados e-commerce. Já criamos duas tabelas ali na nossa pasta. Lembra que temos cinco arquivos? Então, já criamos dois, de produto aqui e de categoria, se eu não me engano. A gente vai ver lá. E nessa aula a gente vai criar as tabelas de itens e ordens. Vamos criá-la lá? Vamos no nosso Visual Studio, lembrando que você tem que localizar o seu arquivo lá, que você baixou certinho. E nas nossas pastas aqui, temos a pasta de categoria e de produto. Eu vou clicar em cima da pasta, com o botão direito, e vou clicar aqui em adicionar, table, quer dizer de tabela ali do SQL. Nota que tem que estar nessa parte certinho, table, SQL Server. Ou então, tabela aí, SQL Server, que pode estar em português, corrigido aí. Em algumas coisas vai estar português, misturado com inglês, mas não se preocupe com isso, vai ser bem fácil aí, dando sequência no nosso curso. E aqui eu vou dar o nome para ela. No nosso caso agora, vamos criar a tabela de itens. Vamos colocar aqui, vou abrir ela aqui no Excel, itens. Onde vai ter aqui o ID, no menu aqui que é as colunas, ID, Order ID, Product ID, Quantity e Total Price. Vamos criar essa tabela lá no nosso Visual Studio. Então vamos lá, vou dar o nome para ela. No nosso caso vai ser aí de itens, né? Vamos lá, fazer bem tranquilo aqui, de underline itens. Eu escrevi o nome da nossa tabela certinho, vou clicar em adicionar. E agora já abriu o nosso visual, onde a gente vai poder fazer no design aqui as nossas edições. Então eu vou criar aqui o ID, Order ID, Product ID, do jeito que está aqui no nosso tabela em Excel. Para quando a gente for fazer a automação, vai ficar bem mais fácil a identificação das colunas. Depois você vai entender mais a fundo no próximo módulo de automação, tá bom? Então o ID, vou deixar, vai ser o ID mesmo, o ID da nossa tabela de itens. Vou colocar ela só no formato padrão que a gente está deixando, que vai ser o quê? É N baixar, né? Você vai procurar aqui, procurar aqui, ó, N baixar de 50. Esse aqui vai ser o padrão da nossa chave. Tudo que tiver ID e chaves ali, a gente vai colocar nesse formato, N baixar de 50, tá bom? Então vamos para o próximo aqui, ó, Order ID, também a mesma coisa, N baixar de 50. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Aqui eu posso ir mais rápido, porque você já está dominando isso aí, né? Então ID é Product ID, vou colocar aqui, ó, Product ID também, N baixar de 50. Ctrl C, Ctrl V. E agora Quantity. E Quantity, já que é número, né, quer dizer, quantidade, eu posso mudar o formato aqui, vai ser no formato Int. Cadê? Int inteiro, tá aqui, ó. E se você ainda tem dúvida dessas noções de formatos do padrão do SQL Server, digita lá no Google, tipos de formatos SQL Server. Vai aparecer uma lista para vocês. No nosso curso anterior de SQL Server, eu passei na maioria deles também, já dei ali uma aprofundada em alguns, mas isso é tranquilo. Na prática, ao decorrer do tempo que você vai pegando tudo isso aqui. Não se preocupe em gravar todos, porque não tem como, é muita coisa, tá bom? E aí depois você pode ir lá e dar uma pesquisada para cada tipo de dados, você consegue utilizar ali o formato certinho, o Data Type ali, o tipo de dado certo, tá bom? Então vamos no nosso Excel aqui, depois eu vou só consertar, né, para deixar padrão aqui, o primeiro maiúsculo. E aqui, Total Price. Vou digitar aqui, ó, Total Price. E esse aqui, já que é valor em real, né, em valor, a gente vai deixar no formato Money. Vou colocar aqui, ó, Money. E agora eu vou só alterar o ordem aqui, para deixar tudo com o primeiro maiúsculo, para deixar tudo padrãozinho bonitinho, né? Nem sei se eu fiz isso nas outras, mas dá para a gente ver aqui também, ó. Quantity e Total Price. Vou colocar aqui, ó. Total e colocar o Price aqui também em maiúsculo. E aqui eu deixei um underline no meio, por quê? Geralmente, quando você for fazer a consulta lá no SQL, se tiver um espaço, você vai ter que colocar entre colchetes. Então dá um pouquinho mais de trabalho. Então, por padrão, às vezes, no lugar de espaço, você coloca ali um underline, que aí já fica mais fácil um pouquinho. A gente vai ver mais para frente na modelagem de dados também. Então, beleza. Fiz as alterações, já vi que está tudo certinho em todas as colunas. Eu vou clicar em salvar. E agora, olha para vocês verem. Aqui em cima, conforme eu fui criando as nossas tabelas, foi aparecendo aqui em cima. Então, eu tenho aqui, ó, itens, categoria e produto, que é a mesma coisa que apareceu aqui para mim. Se por acaso você fechar todo o projeto e aparecer em branco, você pode fechar aqui também, ó. Fechar e fechar. Se o projeto aparecer em branco, na pasta você pode dar duplo clique. Por exemplo, eu cliquei em categoria. Para ver o item do lado, eu posso dar duplo clique nele aqui, ó. Dei duplo clique, ele já abriu para mim as duas partes aqui. Então, eu posso ver tanto a categoria, que está aqui, quanto a de itens que eu inseri agora. E se eu quiser ver o outro, é de produto, que é a tabela que eu criei também. Então, eu posso clicar aqui e vai aparecer para mim, ó. De produto, todas as três navegáveis aqui, eu posso fazer as alterações também, tá bom? Então, feito isso, eu estou aqui na parte de itens, né? Vou fechar essa parte aqui. Estou nessa parte de itens, já fiz a configuração certinho, vou clicar em salvar. Agora sim, eu vou clicar com o botão direito lá em cima, né? Aqui em cima é na parte de e-commerce, que é a parte inicial do nosso projeto. Clicar com o botão direito e vir aqui em publicar. Cadê? Publicar. Então, eu cliquei lá em publicar, ele vai pedir a conexão, você clica em editar e escolhe o e-commerce novamente, ele vai estar em recente ali. Ok, publicar. Agora, bem tranquilo, ele já validou também e já fez a inserção lá no nosso banco de dados. Vamos ver? Vamos aqui, vamos aqui novamente no nosso banco de dados e-commerce, botão direito atualizar. Quando eu clico em tabelas, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, de underline itens. Foi o que a gente criou agora. Novamente, mil linhas superiores e sem dados nenhum. Ele está preparado para receber ali os dados. A gente está criando a nossa estrutura. E agora, vamos para o próximo. Vou fechar isso aqui de itens. Você vai fazer junto comigo aí, tudo bonitinho. Agora, vamos criar aqui a nossa tabela de ordens, né? Ordens. Vou abrir ela aqui. Vai abrir o nosso arquivo e aqui também tem muito pouco dado. Dá para a gente fazer rapidinho aqui. Vamos no Visual Studio. Vamos finalizar essa tabela nessa aula também. Eu posso fechar essa daqui também. Então, vamos lá. Nossa pasta de tabelas, botão direito, adicionar tabela. Agora é rapidinho, hein? Só que essa tabela aqui é diferente. Por quê? Ela está trazendo as minhas ordens. Então, ali, ordens não são mais dimensões. Quer dizer, não são mais dimensões. São, agora, a minha tabela é de fato. Por quê? São fatos que ocorrem ali no lapso temporal. Então, por exemplo, eu tenho uma venda a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, sei lá. Eu tenho ali os registros. Então, às vezes, o dado se repete, né? Então, no mesmo dia, eu posso vender vários produtos. E a minha tabela de produto é um cadastro único. Mas na minha de vendas aqui, eu posso, o cliente pode comprar três produtos diferentes ou, às vezes, cinco unidades no mesmo produto. Então, aqui são, dá para a gente identificar que são tabelas de fato, né? Fatos ali que ocorrem ao longo do tempo, tá bom? Então, essa tabela vai ter um nome diferente. A gente vai dar um nome diferente para ela. Então, eu vou dar uma minimizada aqui, só para ela ficar fácil, né? E aqui tem o ID da nossa venda, o Crate At, que vai ser ali a data da venda, o Customer ID, a chave do cliente. A gente vai fazer o relacionamento com outra tabela. E os status, se está entregue, pendente e por aí vai, tá bom? Então, eu fechei novamente lá, senão a gente confunde. Botão direito, adicionar e tabela aqui novamente. E o nome agora, eu vou dar para ela o nome de Fact. Quer dizer, de fato, né? Tabela Fato ali em inglês. O pessoal costuma usar muito Fact para usar a tabela Fato. Então, você pode digitar mesmo, ó. Fato, underline e o nome da sua tabela, né? Coloca lá. Mas a gente vai usar Fact aqui. Só o nosso exemplo aqui, bem simplesinho, tá bom? Fact, underline e vamos utilizar aqui, ó. Underline, Ordens. Ou pode deixar Orden, né? Pode deixar em inglês aí, Ordens também. Você que manda aí, tá bom? Então, eu vou colocar Orden e deixar em padrão aqui, ó. Vou organizar de maiúsculo aqui. E vou clicar em Adicionar. E agora vai abrir o Script e a gente vai adicionar bem rapidamente. O ID vai ser do tipo nvachar de 50, né? Para a gente garantir as chaves todas iguais. Mas lembrando que a chave para você, quando for fazer o vínculo com o Joy ou com outra tabela, os formatos têm que estar iguais. Então, se eu quiser fazer o relacionamento dessa chave de ordem com a categoria aqui, um exemplo, os meus dados aqui têm que dar no mesmo Data Type, entendeu? Tá bom? Então, vamos lá. Fact, Ordens. Vamos voltar para a nossa ordem e vamos criar ali a nossa tabela de ordens. Então, temos o ID, nvachar de 50, Crate At, que vai ser ali os fatos que vão acontecendo, a data e a hora da venda. E esse formato vai ser o Dates Time. Vamos procurar ele aqui, ó. Date, Dates Time. Tá aqui, ó. Dates Time. Certinho. E vamos para o próximo. Customer ID. Sempre quando for ID, a gente vai usar o quê? nvachar de 50. Você pode procurar ou simplesmente dar um Ctrl C e Ctrl V lá em cima. Ctrl C e Ctrl V é mais fácil, hein? E também aqui, Status. O Status vai ser o nvachar também. Só que, porém, como Status eu posso ter, às vezes, alguns caracteres a mais, eu posso dar um valor a mais atribuído. Então, aqui de 50, vamos alterar para 200. Ele vai aceitar até 200 caracteres ali, né? Então, 255, 200. Por padrão, às vezes, vem 255 na maioria ali da conversão em Excel. Então, deixa aí 255 mesmo. nvachar de 255. Depois, qualquer coisa, a gente converte lá no nosso tratamento de dados. Então, eu criei aqui. Vou salvar. Sempre faço isso, né? Salvar. Botão direito lá em cima, que a gente vai recompilar para ver se está tudo certinho. Então, vindo aqui e-commerce. Botão direito. E vou clicar aqui, ó. Nvachar de recompilar. Achei aqui. Ele vai validar. Para mim, apareceu tudo certinho aqui, ó. Um bem-sucedido, que é o que a gente fez. Então, eu posso clicar com o botão direito. Nvachar de publish. Quer dizer que ele vai publicar tudo ali. Editar. Nossa conexão está aqui, ó. Bem rapidinho. Você já dominou isso aí. E vou clicar em publicar novamente. Agora sim, ele vai rodar aqui. E rapidinho, ele já vai publicar isso no nosso banco de dados. Já deu ok. Nem precisou de eu cortar o vídeo, né? Vamos lá no nosso SSMS. Cliquei no botão direito, lá no nosso banco de dados e-commerce novamente. E vou clicar em atualizar. Quando eu vim em tabelas, nota que vai ter certinho, ó. De categoria, de produto, de itens. E agora sim, ó. Fact, underline, ordens. Foi o que a gente criou agora aqui, ó. No nosso comando no Visual Studio. E agora sim, ó. Já apareceu, ó. Fact, ordens. Quer dizer, foi o que a gente criou agora aqui, ó. No nosso Visual Studio bonitinho aqui, certinho. E você pode conferir lá também. E agora sim, ó. Já temos quatro tabelas criadas e já prontinhas para receber nossos dados. Na próxima aula, a gente já vem, por último, finalizando. Criando ali a nossa tabela ali de clientes, tá bom? Então, nosso Visual Studio está aqui. E na próxima aula, a gente já cria mais uma nova tabela. Que é a última tabela do nosso banco de dados. Então, eu vou dar um salvar aqui. Para a gente finalizar. Lembrando que depois eu vou deixar tudo isso disponível lá na pastinha também. Se você quiser ver. Se eu for lá na pasta. Vou abrir aqui a nossa pasta. Nosso Inkspack. Vamos procurar aqui, ó. E vai estar com esse nome aqui. Uma pastinha chamada e-commerce. Vai ter todo esse projeto salvo para você. Vou deixar na pasta de download. Então, quando tiver esse e-commerce aqui. Vai ser a nossa pasta do Visual Studio. Então, tudo isso que eu estou fazendo. Eu vou salvar. E vou deixar disponível para você para download, tá bom? Então, abraço. Até a próxima aula.